Boa tarde aos amigos que acessam o canal, aqui é o Wadie, a gente vai fazer mais um teste na modernia de mate. A gente vai passar um crédito no cartão C6 Bank. A gente vai utilizar o Massa, cartão C6 Bank. Vamos lá. Vai ser R$1,20. Vamos tirar o cartão. Cobra crédito. Está processando. Passou o valor rapidinho. Imprimir de novo. Finalizar. Vocês viram como passa rapidinho? Muito rapidinho. O NFC é uma coisa massa. Isso aqui é contábil. Então vamos finalizar aqui. Gente, eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser comprar alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links no canal. Você executa a compra da sua máquina e é feliz. Inclusive, esta Modernia Smart está no meu perfil. Você acessa o link dela e vai receber esta máquina com câmera na frente e câmera atrás. Vou tirar aqui o comprovante. A câmera na frente e a câmera atrás. Já testei. Tem um vídeo de teste das câmeras. Vocês já devem ter visto. Então, quem quiser, eu deixo os links todos nos meus vídeos. Está certo? É só você acessar. E o Banco C6, quem quiser fazer, é só baixar o aplicativo C6 Bank. Na hora que você vai abrir sua conta, ele vai te perguntar. Você quer conta empresarial ou conta física? Você escolhe a conta que você quer. Aí, você preenche com todos os seus dados. Ele vai analisar. Você pode vir a ter o cartão de crédito, o empréstimo. Várias coisas. O Banco tem a oferecer para você. Esse Banco é maravilhoso. Vamos ao Banco C6. E só tenho satisfação com a máquina, com o PagSeguro e com o Banco C6. E com os outros que eu tenho. Depois eu testo mais alguma coisa. Vamos lá para frente. Faço um review. Faço uma comparação dela com a outra. A bateria do meu mute já acabou. Aí, depois eu renovo os vídeos. Um boa tarde para todos. Se inscreva no canal. Dê um joinha e comente. Eu tenho uma parceria com o PagSeguro e com o Mercado Pago. Os links estão todos lá. Compre que você ajuda o canal. Boa tarde.